Segura, rapa! Pagou o polícia como? Já tá na bota, tamo de 150... 150 ou na mix, toda depenada já! Vem, meu parceiro, passou mais um ali, nem viu nós, rapa! Tamo aqui no meio das entregas, mano! A polícia vai arrumar uma com nós! Duas BT, rapa! Vai pegar nunca, fi! Vamos ver se eles é bons, rapa! Segura, meu parceiro! Ih, rapa, ficaram lá pra trás, hein? Paga nóis, fi! Marcha! Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais vídeos aqui pra vocês, naquele modelo, naquele naipe! E é nóis! Rapaziada, pra você que é novo no canal, deixa seu like, se inscreva no canal pra fortalecer, fechou, rapaziada? E hoje é o seguinte, meus manos, tamo aqui no meio das entregas, fechou, rapaziada? Vou tá encostando lá pra casa, vou tá finalizando os trampos aqui, fechou? Já finalizei a última entrega, tem mais uma ali, mas eu não vou fazer, fechou, rapaziada? E hoje é o seguinte, meus manos, pra você que não assistiu o último vídeo, comprou uma XRE 300 Rally 2023, rapaziada! 0KM, 0, 0, 0, 0, 0, 0, de tudo, rapa! E hoje a gente vai tá mexendo nela, né, rapaziada? Vamos ver o que que tem pra mexer nela, vamos ver o que que dá pra gente fazer, fechou, rapa? Então é isso, meus manos, link do vídeo passado vai tá aí na descrição, fechou? Pra você que não assistiu, pra você entender, fechou, rapa? Então é nóis, vamos tá encostando lá em casa, rapaziada? Pra gente tá desentocando a bruta e marcha! Toma! Segura, cachorro! Subiu até na coçada, rapaziada! E lembrando, rapa, só tenho a agradecer a todos vocês, fechou? Tão fazendo parte aí dessa história, já estamos quase 2.700 pessoas inscritas no canal, fechou? E pra você que tá chegando um novo, seja bem-vindo, fechou? O nosso bonde aí, e acompanha, meu parceiro! Vamos de marcha, rapa! Cheguei aqui em casa, meus manos, vou tá desentocando ela e já volto com vocês! Bom, rapaziada, já estamos com a bruta aqui, mano! Pra você que não viu o último vídeo, rapaziada, assiste pra você tá entendendo, fechou? E a gente não apareceu aqui com essa moto do nada, tá ligado? É toda uma sincronia, entende? A gente trampou, a gente comprou uma motinha pequena, veio pra uma outra, depois outra, depois outra e depois outra! Aí, chegamos nessa, né, rapaziada? A desejada XRE 300 Rally 2023, rapaziada! Olha isso, mano! Que motos, mano! Tá maluco, velho! Essa daqui é sonho, hein, rapaziada? Na vida real, mano! Sonho em ter essa moto! Um dia, quem sabe, a gente realiza, né, rapaziada? Só focar nos trampos e marcha! Então, é o seguinte, rapaziada, ela tá toda original, mano! Ó, tá com a placa, tá com o escape, tá com as rodas, tá com o retrovisor tudo original, rapaziada! Tudo, tudo, tudo! Então, é o seguinte, vamos tá dando um rolezão com ela aqui e a gente encosta lá na oficina, fechou, rapaziada? E a moto é bonita, hein, mano? Olha isso, rapaziada! Que moto, meus parceiros! Olha o ronco! Tá aqui, corta, rapaziada! Primeira pessoa dela que eu acho muito top, né, rapaziada? Olha isso, mano! Sinalzão fechou! Abre aí, meu parceiro, vamos? Ah, mano, não vou ficar esperando esse sinal não, rapa! Vamos de marcha! Pode vir, pode vir, pode vir, meus parceiros! Segura! 3VT, rapa! XRE! Segura, meus amigos! Aqui é loucura, hein, rapa? Ó, mais uma aqui na frente, ó! Cê é louco, essa moto aqui é muito boa, rapa! Moto rápida, ágil, tá ligado? Vamos, fiote! Não, 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 não! Mano, olha o tanto de VT, rapa, na minha bota! Deve ter umas 6, mano! Olha lá, rapa! Para mim, mano! 3, 6, 7, 7 VT, rapaziada! Ô, louco! Já foram, rapa! Lembrando, rapaziada! Para você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo para fortalecer! Fechou, rapa? Mano, essa fuga aqui foi muito fácil, velho! Será que os caras ficam com medo da XRE, rapaziada? Só pode, né, não, mano? Tá maluco! Eu não estou encostando lá, rapaziada, na oficina? Quase que eu dou um grauzão na frente da polícia, mano! Cadê? Eu quero mandar um por aqui, ó! Toma! Ah, velho! Então vamos estar chegando lá, rapa, na... Mano, olha o tanto de polícia que está tendo aqui hoje, rapa! Está tenso, hein! Vamos estar encostando lá na oficina e marcha! Ó, já ia mandar mais um, mano! Mas é logo uma VTR aqui! Vamos de marcha, rapa! Não estou respeitando nenhum semáforo, quero saber de nada! Vambora! Segura, rapa! Já chegamos, vamos estar adentrando e marcha! Então é isso, rapaziada! Vamos ver o que tem para a gente mudar aqui, vamos ver se a gente consegue colocar uma cor diferente nessas rodas! Não sei, rapa! Se você quiser também que eu troque de cor ela, pode deixar aí nos comentários, fechou, rapaziada? Deixa aí, ah, eu preferi a vermelha, ah, eu preferi a azul, roxa... Pode deixar qualquer cor, rapaziada! Mas vou deixar ela vermelha, que é a mais top, na minha opinião, mano! Vamos ver aqui? Aqui não muda nada! Roda! Será que tem como colocar preta? Não tem como colocar preta ainda, rapaziada! Então vamos estar vendo alguma roda nova, quem sabe... Vamos estar mudando esses retrovisores, né, mano? Tem os retrovisores Rizoma, não fica tão da hora! Quero colocar os da... F800, será que fica a chave, rapa? Vamos deixar sem retrovisor, mano? Colocar o... Protetor de mão, né? Aqui na XRE combina mais um... Um grande, né, rapa? Porque esses abertos aqui é mais para uma botinha pequena, mano! Como essa daqui é canhão, vamos estar deixando ela com esse grandão, rapa! Bandeiria do Brasil, vamos colocar, né? Que nós estamos no clima de Copa! Estamos aqui, acessório é isso, rapaziada! Retrovisor, sacamos! Trocamos o... O... Protetor de mão, fechou? Agora em rodas, rapaziada! Acho que vou estar mudando essas rodas aqui, mano! Vou estar colocando umas rodas de liga para dar uma diferenciada! Nunca vi uma rally com rodas de liga, rapaziada! Vamos ver! Tem as pé de galinha, né, mano? Mas eu não sei se vai ficar da hora, rapaziada! Tem essas também! E essas daqui! E agora, rapa? Qual que eu deixo? Mano, deixa aí nos comentários! Qual roda que fica mais da hora sem ser as raiadas? Mano, mas não sei, rapa! Deixa eu deixar as pé de galinha! Ou essas daqui! Bem, mano! Muito treta, rapa! Não está colocando essas daqui, rapaziada? Só para ver como é que vai ficar! Não ficou tão zoada, não, rapa! Mas vamos ver as pé de galinha para ver como é que fica! Ô, louco, mano! As pé de galinha ficou chave, rapaziada! Deixa aí nos comentários, rapa! Qual roda que ficou mais chave, mano? E eu acho que aqui... É isso, rapa! Cor da roda... Vamos estar deixando preta mesmo, né, mano? Dourada não fica tão pá, não! Vermelha também não! Aqui tem que ser pretona, né, rapa? Branca! Não! Vamos estar deixando como? Black, 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 black! E aqui eu acho que é isso, rapa! Mudamos as rodas, porque como as rodas raiadas não tem como pintar de preto... Aí não fica tão da hora! Tiramos retrovisor, colocamos os protetores de mão mais novos e lançamos a bandeirinha! Porque de resto eu acho que não tem mais nada pra mexer, rapaziada! Vamos de marcha, né? Olha como é que ficou top, mano! Projetor de mão grandão naquele modelo combinando, né, rapaziada? Não tá encostando num lugar um pouco mais quieto aqui? Tá subindo lá na paquebrada, mano! Ih, rapa! Não tem muita opção, né, rapaziada? De personalização a XR... Tem... Só dá só, tipo, só pra tirar os retrovisores, trocar... Trocar as rodas e trocar os protetores de mão! Não dá pra tirar a traseira, não dá pra sacar a frente... Não dá pra mudar o escape... Por enquanto, né, rapaziada? Quem sabe eles lançam uma atualização aí, a rapaziada da Souza... E tenha como mudar... Ah, mais coisa, né, rapa? Na XR... Mas ficou top, rapaziada! Pode deixar aí nos comentários se você curtiu ou não! Ah, mano, eu gostei pra caramba, rapa! Dá um ligue! Ficou top demais, véi! Vamos tá dando um piãozão com ela aqui agora... Pra ver como é que ela se comporta, rapa! E a bandeirinha vai que vai, né, mano? Mexendo pra caramba! Ó! Toma! A polícia! Quase, mano! Quase que dá ruim, rapaziada! E lembrando, mano... Saiu a atualização de Copa... Então a cidade tá toda enfeitada, rapaziada! Toda, toda, toda! Tem rabiola em tudo que é lugar, mano! Rabiola verde e amarela... E tipo... Agora chegou a atualização... Eita! Chegou a atualização que o clima tá mudando... Semáforo novo, moto nova... Pra você que não viu esse vídeozão... Vai tá aí na descrição, fechou, rapaziada? Segura! Mano, ficou muito chave, rapaziada! Muito, 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 muito! Fazendo que ia ficar zoada, mano... Essa pé de galinha na XRE... Mas não ficou tão zoada, não, mano! Como não tem aquela... Aquelas... Outras rodas, né? Aquelas outras duas eu não achei da hora! Achei mais da hora as pé de galinha, ó! Ficou top, mano! Top, top de verdade, rapaziada! E também não tem como mudar... A cor das raiadas... Aí, tipo... Não ia ficar tão da hora a prata, tá ligado? Porque a original ela já é preta... E nós íamos deixar a prata... Não íamos estar combinando, mano! E a moto tem que ficar certinha, né, rapa? Então, toma! Ó, sacou as mãos, menor! Pézão no banco! XRE é vida, hein, rapa? Aqui você manda grau de qualquer jeito, meus manos! Ó! Toma e corte! Então é isso, rapaziada! Vou estar deixando esse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado, fechou? Deixa aquele like! Se inscreva no canal pra fortalecer! E é nóis, meus manos! Hoje colamos aqui no Elite Motos 2 pra vocês! Com a nossa XRE Rally que a gente lançou no último vídeo! Pra você que não assistiu, o link vai estar aí na descrição, fechou? E deu uma personalizada nela, né, rapaziada? Deixamos... Deixamos o pique hoje, né, mano? 0, 0, 0 demais! Colocamos as pés de galinha... Colocamos os projetores de mão e a bandeira, né, rapa? Não tem como mudar o escape! A gente não mudou, não tem como tirar a traseira! Porque se tivesse como a gente já tinha sacado, rapaziada! Então é isso, meus manos! Valeu, falou e fui! Até o próximo videozão!